Olá, está começando agora mais um AgroRecord. Confira os destaques do que nós preparamos para você hoje. Máquinas na lavoura, plantio de soja avança por todo o estado, uma praga ameaça a produção de pequi em Goiás. A pecuária leiteira está em alta, mas o alto custo da alimentação do gado tem sido um grande desafio para os pecuaristas. A alta procura e o preço do tomate cereja animam os produtores. A variedade exige menos inseticidas, o que reduz os custos e garante um produto mais saudável. É agora, no AgroRecord. Olá, seja bem-vindo à nossa edição de hoje do AgroRecord. Olha, a alta procura e o preço do tomate cereja tem deixado os produtores animados. Melhor para quem trabalha com estufa e não está tendo prejuízos por causa da chuva. Você vai ver agora na reportagem da Lorena Gomes. Estamos na zona rural de Anápolis. Eu estou aqui numa estufa que tem mil pés de tomate cereja. Eles foram plantados há cerca de dois meses. E olha como é que eles estão. Daqui a pouco os dias aqui estão prontos para a colheita. Não tem só essa estufa, não tem mais outra estufa. No total são dois mil pés. Mas eles estão aí em fases diferentes. O que vai explicar para a gente é a Antônia Lúcia, que comanda toda essa propriedade aqui. Que é uma cultura familiar, né Antônia? Essa estufa aqui, nós estamos com ela com dois meses que nós plantamos. Olha aqui como é que já a produção. Ela aqui está bem zeladinha. Nós estamos tratando ela o mais que a gente podemos sem... Sem veneno? Sem agrotóxico. Sem agrotóxico nenhum, né? Sem nenhum inseticida. A gente está tentando manter ela. E daqui a 15 dias a gente já começa a colher, né? E é interessante que você fala daqui a 15 dias mesmo, porque olha só como é rápido, gente. A gente vê aqui, entre um fruto e outro... Olha, isso aqui já caiu. Não, pode pagar. Entre um fruto e outro, a gente vê que eles já vão ficando vermelhos, né? É muito rápido, né Antônia? É, muito rápido. E como é a questão da irrigação, Antônia? A irrigação é a fértil, né? Isso aqui vem na mangueirinha, no gotejo. Que a gente fala gotejamento. Aí vem a... A gente liga lá a bomba, através de uma bombinha, ela bombeia lá na caixa d'água e joga a água que fica gotejando. Gasta muito pouca água. Muito pouca. Nessa estufa aqui não cai água da chuva? Não. Chegando aqui na segunda estufa aqui da Antônia, que a gente já vê uma situação diferente. Aqui tem um pouco mais, aqui são 1.500 pés de tomate cereja e olha só como é que está a situação diferente aqui. A gente falou que eles crescem bastante e olha o que é que precisa fazer com o pé. Vai descendo, tem toda uma tecnologia para poder fazer isso aqui. Vocês vão perceber por esse galho aqui, olha só. Esse aqui já vai descendo e vai colocando ele aqui embaixo. E isso acontece com todos os outros, né Antônia? Tem que descer mesmo. Essas aqui já estão plantadas há quanto tempo? Esse aqui nós já estamos com ele cinco meses plantado e já fizemos bastante colheita nele. É isso que a gente percebe a diferença de dois meses, né? O outro eram dois meses e ele estava ainda crescendo um pouquinho. E aí poucos meses depois ele já fica bem grande, assim, com muitos frutos. Aqui já tiveram várias colheitas, né? Já tivemos várias, nem sei quantas colheitas a gente fizemos aqui. E esse processo ele vai até quando, Antônia? De ter que descer todo o galho da árvore, como é que faz? A gente consegue manter ele até oito meses. Quando faz oito meses, ele já começa a produção já a diminuir. O tomás já começa a ficar pequeno, a produção já começa a diminuir. Aí já é a hora de parar, né? E nessa parte dessa estufa aqui tem a outra fase, né, Antônia? Aqui vocês agora estão naquela fase toda de troca. Já plantaram aqui alguma coisa? Sim, aqui já... Esse tomate que você está vendo aqui as galhas no chão, esse aqui já foi plantado. Nós colhemos oito meses. Aí chegou a fase dele já começar a ficar fraquinho. Os tomates, a produção já diminuindo o tamanho. Aí já é a hora de retirar. Aí a retirada a gente tem que cortar todos os galhos. Que é um trabalho enorme também, porque nessa altura eles já estão enormes, né? Já estão enormes. Aí tem que retirar esses galhos velhos, tudo. Aí vem a fase de troca da terra, porque isso aqui é um substrato, né, que a gente coloca aqui. Então, temos que trocar toda essa terra aqui, tirar ela, trocar por uma nova e lavar esses baldinhos, esterilizar ele, né, fazer a limpeza geral. Para evitar bactérias, alguns ovinhos de lagarta que ficam entre os baldinhos. Aí a gente dá aquela limpeza e retorna e coloca aqui de novo. E está dando certo mesmo. A Antônia nunca vendeu tanto como nessas últimas colheitas. O tomate está em alta. Bom para o produtor, já que o preço subiu, mas a demanda continua. Nós tivemos uma demanda muito grande em relação aqui no nosso entreposto, porque nós abastecendo todo o centro-norte. E nós tivemos uma demanda do sul e do sudeste também, que veio aqui buscar o nosso tomate, que a produção deles lá está em baixa. Nós tivemos um preço estabilizado em torno de 50 dias, e agora houve um acréscimo, um acréscimo até sustentável, de 50%. Então, hoje o tomate estava na faixa de 60 reais, de 50, 60 reais. Hoje ele vai consumir daí a 90 reais a caixa. Hum, e esse aí é docinho, né, gente? O tomate é tema do nosso mito ou verdade de hoje. Muita gente acha que comer semente de tomate não faz muito bem para a saúde. Um dos problemas seria o cálculo renal, popularmente chamado de pedra nos rins. Essa é a primeira pergunta de hoje do nosso mito ou verdade. Será que comer semente de tomate pode causar pedra nos rins? E aí, qual é a sua opinião? É mito ou é verdade? Eu te conto já já. Olha, a empresa goiânia de assistência técnica e pesquisa agropecuária, a Emater, descobriu que uma praga tem representado uma ameaça para o produtor de pequi aqui em Goiás. A praga é uma lagarta que provoca uma broca, que pode causar a morte do pequizeiro. Trata-se de uma broca que ataca o tronco e chega até as raízes da planta, construindo galerias dentro do tronco do pequizeiro e das raízes, e leva a árvore à morte. Essa praga tem passado despercebida pelos coletores de frutos, mas os sinais mais claros da ocorrência dessa praga no pequizeiro são as entradas das galerias no tronco, principalmente próximo à base da planta, e as fezes que você encontra junto ao tronco na base do pequizeiro. Quando a lagarta está maior, essas fezes ocorrem em maior quantidade. Os primeiros registros da broca do tronco do pequizeiro ocorreram em Minas Gerais, onde pesquisadores tentam identificar a espécie da lagarta que provoca a doença na planta. Em Goiás, a Emater confirmou a presença da praga em municípios da região nordeste do estado. É sítio da Badia, da Mianópolis, Mambaí e Buritinópolis, e o grupo de pesquisa aqui da estação Nativas do Cerrado está trabalhando em três frentes simultaneamente. A primeira é monitorar e mapear a ocorrência da praga aqui no estado, o trabalho com a biologia da praga, que está sendo conduzido aqui no Laboratório de Entomologia e Controle Biológico, e a busca por alternativas de controle para essa praga, alternativas emergenciais de controle. A Emater pede que os produtores de pequi do estado, eles fiquem atentos então a esses sinais, que seriam as galerias e principalmente as fezes na base do tronco do pequizeiro, e que busquem as orientações nos escritórios locais da Emater. Goiás é o terceiro maior produtor de pequi do país, ficando atrás do Tocantins e Minas Gerais. Mas aqui não há lavouras de pequi. A maior parte da colheita é feita em áreas de cerrado nativo. No ano passado, a extração no estado foi de aproximadamente 2,3 toneladas. Mas este ano, há uma estimativa de que haja uma redução na oferta por conta da estiagem prolongada e das queimadas. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Você tem vontade de fazer uma faculdade voltada para o agronegócio com quem é especialista no assunto? Pois agora você tem essa oportunidade através do Senar Goiás. É que a Faculdade CNA terá dois polos aqui no estado. A Mara Lima, gerente de educação formal do Senar Goiás, veio nos contar esses detalhes que, claro, né Mara, nos enchem de alegria. Onde é que são esses polos e quais os cursos serão oferecidos? Seja bem-vinda. Obrigada, Juliana. Agradeço a você e a todos que estão nos assistindo. Bom, é importante a gente dizer que a Faculdade CNA é uma conjunção de três importantes instituições. Que é a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e o Instituto CNA. Então, e agora aqui em Goiás nós temos os polos. São dois polos, tá? São localizados em Alexânia e outro aqui em Goiânia. Esses cursos são cursos 100% à distância, com realização da avaliação de forma presencial. E são quatro cursos muito interessantes, Juliana, com eixos voltados para o agronegócio, né? Nós temos o Gestão em Agronegócio, Gestão em Recursos Humanos, Gestão Ambiental e Processos Gerenciais. Então, são quatro cursos aí muito interessantes. A parte que muito interessa as pessoas também é o valor do investimento. São cursos com diploma de nível superior que permitem mestrado, prestar concurso também? Claro, claro. Todas essas condições realmente de um curso superior, a Faculdade CNA, ela propicia, não é? E o valor foi muito interessante você perguntar, porque são 179 reais mensais. Só isso? Então, o valor é considerável interessante. Muito? Para as pessoas participarem. Qual que é o período de inscrição e onde é que as pessoas podem fazer essa inscrição? Eu tenho certeza que está cheio de gente agora em casa vendo a gente e já querendo tomar providências para começar, porque o conhecimento é sempre bem-vindo, né? Claro, Juliana, ainda mais esse assunto, né? Que é o agronegócio, né? Que a gente sabe que é tão importante economicamente para o nosso país e que propicia muita condição de trabalho para todos. Bom, as inscrições já estão abertas, né? Começaram dia 26 de outubro, vão até dia 24 de fevereiro, com as aulas com início previsto para março, início de março. A pessoa pode ingressar de três formas, tá? Pode ingressar por um vestibular agendado, pelo site, pelas notas do Enem e também pode ingressar como portador de diploma. Então, se você já fez uma graduação, você também pode entrar com o seu diploma e participar, então, sendo um aluno da Faculdade CNA. Tá? E é só entrar no site da faculdade, né? Faculdade CNA Brasil ponto org ponto BR. Tá certo. Mara, muito obrigada pelas informações, notícia boa, valor acessível para um mercado de trabalho que será sempre promissor. Isso aí a gente não tem dúvidas em relação ao agro. Obrigada, viu? Eu que agradeço e não percam, né? E esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A seguir, o tempo ajuda e o plantio da soja avança por todo o estado. E ainda hoje, alto custo da alimentação do gado tem sido um desafio para os produtores de leite. A gente volta já. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o Agro Recorte, mostrando tudo o que acontece no campo. Olha, o plantio da nova safra de grãos em Goiás começou com algumas semanas de atraso. Mas o tempo está ajudando e o trabalho nas lavouras está a todo vapor. Em Rio Verde, como na maioria das regiões do estado, o plantio da soja começou com algumas semanas de atraso por conta da falta de chuva. Mas foi só começar a chover para valer, para que o ritmo de trabalho nas lavouras fosse acelerado. De acordo com o Sindicato Rural de Rio Verde, a área plantada de soja no município neste ano pode chegar a 360 mil hectares. Ainda precisamos de uma estabilidade maior da chuva, uma distribuição melhor das chuvas, pois temos alguns produtores que ainda não estão com o plantio avançado. Estão ainda mais retraídos um pouco devido à umidade que está no solo. Mas a gente tem certeza que essas chuvas vão estabilizar aí. E a gente acredita no nosso negócio, a gente acredita em Deus, a gente acredita no campo. E a gente tem certeza que esse ano será um ano de safra cheia. E temos certeza que com andar aí, no máximo aí uns 10 dias, se Deus quiser, todo mundo vai conseguir estar plantando, finalizando seus plantios. Em todo o estado, a área plantada de soja é estimada em 3,86 milhões de hectares, segundo o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás, o IFAG. Na safra passada, o estado produziu mais de 13 milhões de toneladas de soja. Para esta próxima safra, há estimativa de crescimento de 3%, segundo o IFAG. Em todo o país, a expectativa de produção da nova safra de grãos é otimista. Segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, na safra 2020-2021, o Brasil deve colher mais de 278 milhões de toneladas de grãos. Uma coisa puxa a outra, né? Tem sido grande a procura por máquinas e equipamentos agrícolas em Goiás. Tem até fila de espera para alguns modelos. Veja agora na reportagem do Paulo Henrique Santos. Paulo é produtor de soja e para a próxima safra vai contar com colheitadeira e trator novinhos. Apesar de ser um ano de muita dificuldade por causa dessa pandemia, não devemos esquecer que o agro não parou. Nós não paramos. E com isso, o produtor voltou a investir na aquisição de novas máquinas. Em Goiás, o número de equipamentos agrícolas vendidos no mês de setembro quase triplicou na comparação com o mês de janeiro. No Brasil, o setor que começou o ano em queda tem agora um cenário diferente. As vendas desde julho estão em alta de quase 1%. Até o fim do ano, a expectativa é de mais crescimento, entre 5% e 10%. Para a diretora desta empresa de máquinas agrícolas, o setor lucra com a alta do dólar, porque vende seus produtos para o exterior. O produtor está mais capitalizado e, nesse momento, ele faz, então, a sua renovação de maquinário, faz o planejamento para aumento de frota. Com dinheiro para gastar, tem fila de espera para comprar trator que vai até fevereiro do ano que vem. A semeadora que o Frederico comprou, por exemplo, só deve chegar em dezembro. Então, nós iremos usar ela no plantio, provavelmente, da safrinha, né? Pois é, e todas as notícias que a gente está mostrando hoje, a gente chega a uma conclusão, né? O agro está a todo vapor e você que está inserido nesse meio tem que aproveitar para aumentar os seus conhecimentos. Por isso, eu te mostro agora os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Tem curso em Cabeceiras, Administração Rural, Custo e Finanças, dias 3 e 4 de novembro. São 16 vagas, carga horária de 16 horas. É um curso rápido, tem informações para você no Sindicato Rural de Cabeceiras. Mas também tem curso em Anápolis, avicultura básica, do dia 3 até o dia 5 de novembro. São 16 vagas, rapidinho também, carga horária de 24 horas. Mais informações do Sindicato Rural de Anápolis. Aproveita! Olha, o projeto incentiva a produção de peixes em Minas Sul, no norte de Goiás. Foram liberados, através do projeto Agroé Social, recursos de 1 milhão e 800 mil reais. O que deve acelerar o processo de abatimento e beneficiamento da tilápia. Com esse incentivo, a produção pode atingir 135 toneladas de tilápia em seis meses, que corresponde ao ciclo produtivo do peixe. Além de reduzir o desperdício, com um menor impacto ambiental. Agora a gente mostra para você a resposta da nossa primeira pergunta do Mito ou Verdade de hoje, sobre o tomate. Será que semente de tomate causa pedra nos rins? Isso é? Vamos ver o que é? Será que é mito? É mito! Olha só, gente! O consenso entre a maioria dos especialistas é de que o desenvolvimento de cálculos renais não está associado à ingestão de nenhum tipo de semente, mas à pouca ingestão de líquido, sim. Esse é o principal fator para a formação de pedra nos rins. E a seguir, o pecuarista precisa saber sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa que acontece durante todo o mês de novembro. E ainda, a pecuária leiteira atravessa bom momento, mas o aumento no custo da alimentação do gado é um grande desafio para o produtor. Eu volto já! Já estamos de volta com o AgroRecord, agora com um assunto que é extremamente importante para você que é pecuarista. Começa neste domingo e vai até o dia 31 deste mês a campanha para vacinar o gado contra a febre aftosa. A previsão é de imunizar 10 milhões de animais com idade até 24 meses. E além da aftosa, também é obrigatória a vacina contra a raiva em 121 municípios goianos considerados de alto risco para a doença. Por isso, hoje a gente recebe aqui o gerente de sanidade animal da Agrodefesa, Antônio Amaral Leal. Obrigada por ter vindo. Antônio, para o pecuarista, qual que é a importância de manter o gado imunizado, não somente porque é uma campanha de vacinação obrigatória, né? Então, a imunização contra a febre aftosa e também contra a raiva dos herbívoros era muito importante para também a economia do Estado. Uma vez o gado imunizado, quer dizer que ele vai prevenir a entrada de uma possível doença aqui no rebanho goiano. E com isso, a gente mantém nossas exportações, mantém o agronegócio exportando para diversos países e também para o mercado interno. Um momento é bom para o pecuarista, mas além de vacinar o gado, o que mais que esse pecuarista precisa saber sobre essa campanha? Tem aquela questão também, gente, das declarações de animais que ele precisa fazer, né? Isso, o produtor agora tem que estar atento, né? O prazo para declarar, ele vai do dia 1º agora de novembro até o dia 30, né? De novembro para vacinação e declaração até o dia 7 de dezembro, né? Então, ele tem que estar atento em vacinar animais de até 24 meses para a febre aftosa e de até 12 meses no município de alto risco para a raiva dos herbívoros. Essa vacinação é muito importante, está declarando, né? A Agrodefesa disponibiliza duas formas de declaração, a presencial e a via informatizada. A via informatizada para todos aqueles produtores que possuem mais de 150 cabeças de gado. E já aquela declaração presencial, ela tem que ser agendada nos escritórios locais para justamente o produtor estar conseguindo declarar o rebanho daqueles propriedades que têm abaixo de 150 cabeças. Certo. Agora, tira uma dúvida de quem está assistindo a gente. Qual que é o requisito para um município ser considerado de alto risco? A gente viu ali que são 121, né? Como é que esse pecuarista sabe que ele está nessa zona de alto risco? Então, esses municípios de alto risco, eles são definidos por meio de estudos científicos, né? Onde são verificadas a questão de vulnerabilidade e receptividade ao vírus da raiva por meio da transmissão de morcego hematófago, a questão geográfica da região, né? Lagos, represas ali dentro, atividades antrópicas podem afetar aquela região e com isso disseminar de maior forma a raiva dos herbívoros por meio, principalmente, do transmissor que é o morcego hematófago. Certo. Como é que funciona a questão da fiscalização quanto a esses pecuaristas? Se estão vacinando, se não. Quem, por exemplo, não vacinar dentro do prazo? O que acontece? Então, o prazo vai até o dia 7 para a declaração, né? E, como eu disse, até o dia 30 para a vacinação. Aquele produtor que não se atenta a esse prazo, ele mesmo vacinando, porém não declarando, ocorre uma multa de R$ 300,00 por propriedade não declarada. Já aquele produtor que possuir, não realizar a prática da vacinação em si, é em R$ 7,00 por cabeça, tanto para a raiva como para a febre aftosa. Então, fica aí naqueles municípios de alto risco, né? O produtor vai ser autuado em R$ 14,00 por cabeça não vacinada. Então, a agrodefesa, ela também realiza, no caso, depois, né? Os produtores dando de plantas uma vacinação assistida. Então, é importante que o produtor, ele realize dentro do prazo, para que ocorra de forma tranquila e logo que depois que ele vacinar, ele já consiga realizar a movimentação de animais, a comercialização. Certo. A gente sabe que a maioria dos pecuaristas estão de olho na questão de exportação, que agora está bem aquecido, o momento está bom para esses pecuaristas. Sem estar com tudo em dia, documentação, vacinação prejudica esse trabalho todo, né? De conseguir essa porta que está bem aberta agora para o mercado de carne brasileira, né? Justamente. Agora o mercado está aquecido. É muito importante que o produtor realize essa declaração em tempo hábil. Ele agora, nesse período, nessa etapa, não tem mais aquela carência que era cobrada na etapa anterior, que foi revogada ao IN do Ministério em 44 e agora em 48 de 2020, que está em vigor. Então, o produtor, no momento que ele já vacina, ele declara, ele já pode movimentar, respectivamente. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Antônio. É sempre bom, Antônio, vir até aqui para poder lembrar o nosso pecuarista e tem que estar em dia certinho com a vacinação. Obrigada, viu? Muito agradeço. A pecuária leiteira vive um bom momento em Goiás, mas o custo também está mais pesado para o pecuarista, que tenta encontrar alternativas para sobreviver ao aumento dos preços dos produtos usados para garantir a produtividade da vaca. A Lorena Gomes vai mostrar para a gente. Na propriedade do Maurício, em Abadiânia, 22 vacas passam pela ordenha todos os dias, pelo menos duas vezes, o que resulta em 300 litros de leite ao dia. A produção por aqui não mudou, mesmo com os preços mais altos. O litro, que custava R$ 1,25 em agosto, passou para R$ 1,90 no último mês. Segundo a Embrapa, em algumas regiões, esse aumento chegou a R$ 2,13. O consumidor reclamou de ter que pagar mais caro pelo leite. Não só ele. Os produtores também viram os custos subirem nos últimos meses. Isso entra a parte de alimentação dos animais, que é milho e soja, entra a parte de adubação de pasto, adubação de plantio, que todo mundo agora já tem que começar a plantar o milho para fazer a silagem. Então, todos esses custos subiram na ordem acima de 30%. Então, em julho, a gente tinha uma relação de troca muito melhor do que está tendo hoje. Mesmo que o preço do leite está caro, está caro não, subiu um pouquinho mais, a relação de troca é inferior à relação que nós tínhamos em julho. Vamos pensar assim, os insumos eram mais baratos. Custos que fizeram a relação de troca aumentar. Os atacadistas pressionam para que o leite não suba, para não subir no supermercado. E os laticínios pressionam o produtor para não subir também. Então, nós estamos tendo uma queda agora, pleno mês de outubro, nós recebemos leite agora uns 15 centavos mais barato que o mês passado. E com custo bem mais caro. Com os preços altos e os custos de produção também, o jeito é encontrar alternativas para que as vendas sejam rentáveis para o produtor. Aqui e nesta propriedade, vai ter mudança nos próximos dias. A solução encontrada foi um remanejamento na forma de alimentar esses animais. Nossos animais já vão todos para os piquetes rotacionados, já ir eliminando a ração concentrada para os animais que já estão no lote 3, são os animais que já estão na fase de secagem do leite. Então, esses aí nós já vamos parar de alimentá-los com ração, vão receber suplemento mineral, vão receber o pasto, mas o concentrado a gente vai diminuir de forma considerável para baixar os custos. A boa notícia é que a previsão para os próximos meses é de queda nos valores. Esse mês de novembro e dezembro que a gente vai receber é queda. Agora ele volta a subir lá para o mês de março, abril, que ele vai começar a ter uma alta de novo. O mercado leiteiro é difícil e de adaptações às mudanças de câmbio e outros fatores. Mas quem vive dele há anos, como o Maurício, diz que é difícil deixar. É um vício, mas é uma atividade interessante, uma atividade que vem crescendo, que vem se profissionalizando. Então, quanto mais você se profissionaliza, melhor começa a ser a sua rentabilidade. O que não vai acontecer é aquela peneirada do mercado. Aqueles que se profissionalizarem continuarão no ramo. Aqueles que não conseguirem esse grau de profissionalização, às vezes não conseguem permanecer no mercado. Melhor momento do dia é esse aqui, falar de agro e sempre com aquele café quentinho, saboroso na mão. Olha, café não é tudo igual, viu? Então nós vamos direto para o café do sítio, o melhor da região. Ele lembra aquele café raiz, coado na hora, na beira do fogão a lenha, que a avó da gente fazia. É o melhor negócio que você faz, viu? Preferir um café de qualidade, 100% arábica, com 53 anos de tradição e que ainda tem aquela música que alegra o seu dia. Você já sabe, tocou essa musiquinha, ó, tem cheiro gostoso de café do sítio no ar. É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir Aqui não, aqui é café raiz O café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta Café do sítio, aqui é café raiz Café do sítio, aqui é café raiz Eu não perdo a Micheline, que ela sempre traz essa xícara Já pedi pra você, uma xícara maior, Micheline Por favor, Micheline, tô cobrando Gente, olha só, é sempre muito bom a gente ter o melhor café em casa, né? E o cafezinho é muito bom também na hora de a gente dar uma olhada no mercado Que tal? Ajuda a gente pensar e, claro, direcionar os negócios aí no campo, né? Vamos pra cotação dessa semana? Pra gente acompanhar aqui, é o preço médio da soja Saca de 60 quilos, sendo vendida em Acreúna R$ 165,00 Catalão R$ 159,07 A variação da semana aqui é positiva em 2,50 Vamos acompanhar também agora o preço do boi Essa semana, um bafafada nada em cima do preço da rouba do boi Preço médio semanal, arroba vista, formosa R$ 245,00 Porangatu sendo vendida R$ 253,00 A variação da semana em Goiás é positiva em 1,44% E nós temos mais uma pergunta do nosso mito ou verdade sobre tomate O tomate pode ajudar a prevenir câncer? O que você acha disso? Já já eu te falo se isso é mito ou se é verdade A seguir, produtores rurais participam de projeto para a preservação do cerrado E ainda, isolamento social aumenta consumo de vinho E incentiva produtores a investir mais nessa atividade Volto já Um excelente final de semana para você Já voltamos com o AgroRecord Agora mostrando que um projeto realizado em Rio Verde Distribui sementes de árvores nativas do cerrado A doação é feita por produtores rurais para ajudar na preservação do nosso cerrado A reportagem é do Manuel de Oliveira A vegetação em Goiás é dominada pelo cerrado Do ponto de vista da diversidade biológica O cerrado brasileiro é reconhecido como um dos biomas mais ricos do mundo Abrigando mais de 11 mil espécies de plantas nativas já catalogadas Porém, muitas dessas espécies estão cada vez mais escassas Isso por conta do desmatamento Em Rio Verde, um projeto está incentivando o reflorestamento com sementes de árvores do cerrado E alguns produtores já fizeram algumas doações Olha só, temos aqui o Ingá, Flamboyan, Moringa, IP, Jatobá, Baru Tem mais sementes de IP aqui O Maxwell é mobilizador aqui do cenário e vai falar mais um pouquinho para a gente Sobre esse projeto Maxwell, como que funciona? O produtor vem aqui no sindicato, faz a doação, é isso? Isso, é um projeto de reflorestamento comunitário Os produtores que têm as árvores nativas do nosso cerrado, nossas propriedades Recolhem as sementes, trazem para nós Em parceria com a Prefeitura e com o Viver Municipal Nós vamos fazer essas mudas Que retornarão para a mão dos produtores posteriormente Para a gente trabalhar o reflorestamento Tanto nas nascentes, como em áreas de proteção permanente E até mesmo nas áreas de mata que foram queimadas Qualquer um pode doar? Qualquer um que tem interesse em doar, pode doar Não precisa ser produtor rural Se você tem na sua casa um pé de pê Se tem na sua casa alguma árvore do cerrado Cajuzinho do cerrado São árvores que estão em extinção praticamente aqui para a gente São árvores nativas nossas Que a gente possa estar recebendo aí de vocês essas doações Para que a gente posteriormente fabrique as mudas E forneça de volta para os produtores Para a gente reflorestar aí o meio ambiente Que é tão cobrado do produtor rural Que hoje é o que mais conserva De lá, todas aquelas sementes Vêm aqui para o viveiro da Prefeitura de Rio Verde Elas viram mudas Por aqui são várias mudas E algumas já estão prontas para a doação O Lúcio é produtor rural E colaborador do Sindicato Rural A gente tem aqui, né Lúcio Uma muda que já está pronta Uma muda de IP pronta para a doação, é isso? Exatamente É esse convênio do Sindicato Rural E a Prefeitura Municipal de Rio Verde Juntamente com os produtores rurais Que sempre teve a preocupação De reflorestar suas nascentes As cabeceiras que a gente fala As mais procuradas no Sindicato Rural E também aqui no viver da Prefeitura É o Jatubá, o Baru, o Zipê, o Flamboiã E assim como outras O próprio Piqui São várias árvores nativas do Cerrado Que o Sindicato Rural, juntamente com os produtores E a Prefeitura Está aqui fazendo essa linda ação para o meio ambiente E a gente sabe A sociedade inteira Do nosso município, do nosso estado Sempre tem essa preocupação Juntamente com os produtores Para estar reflorestando aquelas áreas Mais degradadas Assim em cada região, né? Bom, e aqui dentro do viveiro Acontece todo o processo de plantio A Eliane é colaboradora E vai falar para a gente Como que funciona isso A semente chega Como que ela vira muda? Quando nós recebemos a semente Tem a equipe responsável pela produção Ela já chega com o saquinho preparado Para receber a semente É feito o plantio E desse jeito aqui Ela se torna a muda É demorado esse processo? É rápido? Não, demora em torno de 10 a 15 dias Para germinação E aí ela já fica nesse tamanho aqui Dentro de um ano Seis meses, um ano A gente já consegue já entregar Para a população a muda pronta Bom, aqui na minha mão Neste momento Tem sementes do IP Rosa Eu vou tentar plantar Neste momento Aqui no viveiro Da prefeitura de Rio Verde Eu vou pedir uma ajuda Sua aqui Jaciara Me ajuda aqui, por favor Segura o microfone Depois você vai me avaliar Tá bom? Uhum Tá bom? Sim Tá legal? Uhum Aí você tampa Aí foi o plantio Qual que é a minha nota? É, nove Nove? É isso Então pronto aí Posso viver disso A dona Miriam Guimarães É produtora rural É conhecida na cidade como Miroca Ela foi até o sindicato E fez a sua doação Eu espero que todos contribuem com sementes Para nós refazermos O nosso ecossistema Eu quero conclamar a todos os produtores Que tenham mudas nativas Sementes de Ibaru De Jatobá De outras sementes Para que venham Façam como eu Venham até o sindicato rural E façam a sua doação Das sementes Que iniciativa bacana, né? Hoje o nosso Mito ou Verdade Está falando sobre tomate A gente vai ver agora mais uma resposta Sobre o nosso Mito ou Verdade O tomate Será que pode prevenir câncer? E aí? Será que é mito? Ou será que é verdade? Tem muita gente que preocupa com isso Lê sobre isso e estuda E ó É verdade O tomate pode ajudar a prevenir câncer Sim, gente Nossa alimentação é sempre o melhor remédio, né? O tomate é rico em substâncias antioxidantes Como o licopeno Que ajuda na prevenção de várias doenças Entre elas, o câncer E ajuda também na prevenção do envelhecimento Agora eu vou comer mais tomate ainda, viu? Mas uma dica importante Para você aproveitar o efeito licopeno É melhor consumir o tomate cozido Como no molho, por exemplo Aí vai o macarrão junto Fica bom, né gente? O isolamento social alavancou O consumo de vinhos No primeiro semestre deste ano O aumento nas vendas Chegam a 39% E essa alta, claro Tem animado os produtores do setor Veja agora na nossa reportagem De acordo com dados Da Associação Brasileira de Sommeliers O isolamento está fazendo com que as pessoas Consumam mais vinho Principalmente rótulos nacionais O aumento na venda da bebida Foi de mais de 39% No primeiro semestre deste ano Por isso, a nossa equipe Foi conhecer uma vinícola As primeiras vinhas foram plantadas em 1908 E de lá para cá Muita coisa mudou Antigamente, a fermentação Era feita dentro destes garrafões de vidro Que suportam 40 litros Os recipientes precisavam ser muito bem vedados Para que o vinho não virasse vinagre Hoje, depois que a uva é colhida Ela vai para os barris de Grápia É na chamada fermentação tumultuosa Que a fruta fica de 3 a 5 dias No processo de separação do líquido E da casca Depois, uma bomba leva para os tanques de Nox Onde acontece a fermentação lenta Que leva cerca de 30 dias Além da fruta in natura Que é comercializada para os supermercados da região Também são produzidos cerca de 30 mil litros de vinho por ano Na vinícola da família E todo este trabalho Começa na videira Nesta propriedade Há três anos atrás A produção era de 3.500 pés de uva Agora foi multiplicada para 10 mil pés E cada fileira desta Tem 400 metros de comprimento É de se perder de vista o verde das folhas E dos pequenos caixos que já começaram a aparecer Um destes, em época de colheita Chega a quase meio quilo E o primeiro segredo é cuidar do solo Você faz toda a correção de solo certinha Compra as mudas Num viveiro certificado Para não ter problema de doenças E depois Isso é em torno de 3, 2, 3 anos Para ela começar a te dar um retorno na produção Esse nosso agro de hoje foi muito bom Foi uma delícia, né? Fechamos falando de vinho Falamos do tomate Falamos de boas coisas Mercado aquecido para o nosso agronegócio Que é o que segura esse mundo, né? Que é lógico, todo mundo precisa do nosso agronegócio A gente se encontra no próximo AgroRecord Um beijo grande Bom final de semana Tchau 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 Tchau